Cara, saca só, finalmente o Rosa de Saron divulgou aí o nome da música nova e o dia que ela vai ser lançada. Se você tá curioso, fica aí que depois da vinheta eu conto tudo pra você. Hello meus caras e queridas, e aí tudo bom? Tá começando agora mais um vídeo pro canal da Vibe Rosariana. Hoje com notícia boa, com notícia quente, com notícia nova. Porque nas últimas semanas a gente já vem falando aqui no canal, né, que o Rosa vai lançar uma música nova com a irmã Cristina. E finalmente eles revelaram o nome dessa música e o dia que ela vai ser lançada. Eu sinceramente achava que seria uma coisa muito mais rápida, né, tanto que eu falei na live. Achava que a música seria lançada essa semana, só que não, vai demorar mais um tempinho. E pra esse vídeo de hoje eu também já tenho curiosidades da música nova. Alô Padre Bruno, aquele abraço, eu sei que você assiste aí os vídeos do canal da Vibe. Padre Bruno que contou essas curiosidades pra gente. Então, Padre Bruno, forte abraço, tamo junto. Mas antes de revelar tudo aí pra vocês, eu tenho que dar aquela leve mendigada, né? Então já deixa o seu like no vídeo, se inscreve também no canal da Vibe Rosariana. Comenta aí, música nova do Rosa, pra eu saber se você tá muito empolgado, muito ansioso com essa música nova. E nesse vídeo de hoje eu também quero convidar você a se tornar apoiador da Vibe Rosariana. Sim, apoiador, te divulgou ontem aqui no canal no YouTube. Se você não viu o vídeo, vejo o vídeo de ontem que a gente lançou. E eu só te digo uma coisa, com dois reais, sério, dois reais, você já ajuda muito a gente e já se torna um apoiador da Vibe. Quem quiser é só entrar no primeiro link que vai tá fixado aqui embaixo nos comentários. Bom, bora logo revelar essa bagaça pra vocês, né? O nome da música nova do Rosa de Saron se chama Invisibili Orme. Ei, Rosa de Saron, mais música com nome difícil? Traduzido do italiano para o português, se chama Passos Invisíveis. Sabe, Rosariana também é meio um tradutor. E a música vai ser lançada dia 28 de setembro. E como eu falei, eu achava que seria, tipo, essa semana. Tá chato, não vai ser. Vai demorar algumas semaninhas aí, mas vai valer a pena, né? Vai valer a pena aí esse atraso todo. Agora, a curiosidade que eu falei no início do vídeo e que, de certa forma, tem a ver com o padre Bruno. Essa música foi composta em 2015 e o Guilherme precisava de alguém que traduzisse uma parte da música para o italiano. Isso me faz crer que se bobear, tá? Se bobear, vai ter um trecho da música que vai ser italiano. Logo, eu pergunto pra você que tá aí em casa, que adora o canal da Vibe. Será que a música vai ter ainda um trecho italiano? Ou então eles deixaram isso de lado e botaram a irmã Cristina pra cantar em português? Hein? Comenta aqui embaixo. Se a gente parar pra pensar, o Rosa de Saron, além de música boa e a nos aproximar de Deus, obviamente, é uma mistura de Wikipédia com dicionário. É só você analisar, né, as músicas do Rosa que a gente vai aprendendo cada coisa, sabe? É cada trabalho um aprendizado. Então foi lá em 2015 que começou aí essa relação entre o Guilherme e o padre Bruno, tanto que anos depois geraria aí o livro Entre Bardos e Druídas, que é o livro do Guilherme com o padre Bruno. Se você nunca leu esse livro, cara, leia, leia. Se eu soubesse fazer uma análise de livro, eu faria aqui no canal. Mas é muito bom, sério. Pega esse livro, vai na livraria, procura Entre Bardos e Druídas e lê. E graças ao padre Bruno também aconteceu essa ponte entre o Rosa de Saron e a irmã Cristina. Tanto que, agora, curiosidade, de momento, hein? De momento, essa daí talvez você não sabia. A irmã Cristina estava confirmada pra participar do DVD Acústico e Ao Vivo 2. Sim, ela estava confirmada. Mas na época, imprevistos aí acabaram acontecendo e infelizmente não deu pra ela participar. Só que esse ano de 2018, a irmã Cristina veio fazer um show aqui no Brasil, lá no Festival Hallelujah em Fortaleza. Aí, né, casou tudo. Gravou a música, já aproveitou, gravou o clipe logo também. Agora, vamos fazer um breve resumo pra ver se você capturou tudo que eu falei aqui. O nome da nova música do Rosa de Saron é Invisibili Orme. Dessa forma que eu falei, Invisibili Orme. Significa Passos Invisíveis. Vai ter a participação aí da irmã Cristina. Vai ser divulgada, lançada no dia 28 de setembro. Quer dizer, daqui a algumas semaninhas. Essa música foi composta em 2015 e a irmã Cristina ia participar do DVD Acústico 2. Só que por problemas aí, aconteceu que ela não participou. Pronto, é isso. Todas as novidades de momento. Qualquer coisa que pente de última hora, eu vou trazer aqui pro canal, tá bom? Hoje não é dia de vídeo, né? Porque hoje é uma quarta-feira. Mas eu achei legal e interessante trazer esse tipo de conteúdo. Porque tem muita gente que não tem Instagram, não tem Facebook. Aí quer saber das novidades e acaba não sabendo. Como são notícias muito recentes, né? Então, achei bacana trazer aqui pro YouTube. Já sabe, né? Deixa logo o seu like no vídeo. Se inscreve no canal da Vibe Rosariana. E também se torne agora, nesse exato momento, apoiador do canal. E quero ver, hein? Primeiro link fixado aqui embaixo nos comentários. Então, muito rock, velho e poesia na sua vida. E lembre-se sempre que nós ainda estamos juntos aqui.